Porque o Senhor nos escolheu para fazer parte dessa nova geração que há de trazer o avivamento do Senhor sobre essa cidade. Senhor, nós queremos convidar a Tua presença para que venha. Nesta noite, o nosso intuito aqui, como estação jovem, não é outro se não glorificar o Teu nome. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos que nesse momento, onde essa fita vai se romper, a Tua presença pode entrar nessa estação. Amém. Esse novo tempo que se inicia a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus, nós como igreja de Deus, nós como estação jovem dizemos. E eu quero no 3, você vai dizer comigo, venha o novo tempo de Deus sobre nós. 1, 2, 3, venha o novo tempo de Deus sobre nós. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.